é bom hoje eu vou tirar uma dúvida aqui para vocês sobre o porquê que alguns jogos não aparecem na Play Store alguns jogos eles existem estão online mas eles não não aparece um bom exemplo disso é o fortnite que é um jogo aí muito grande gigantesco que não aparece aqui na pesquisa da Play Store porque que isso acontece tem duas razões para que isso pode acontecer a primeira porque assim alguns jogos são online e com o tempo esses jogos aí vão perdendo interesse do público o público para de jogar consequentemente para de gastar dinheiro com esses jogos e aí o desenvolvedor para de ter lucro e ele passa a ter despesa e com o jogo então a partir do momento que ele passa a gastar mais que ele ganha ele vai retirar esse jogo da Play Store e vai fechar as portas do jogo e ele some das pesquisas aqui porque ele não vai mais existir o outro motivo é porque às vezes um jogo ele tá infringindo alguma regra aqui da Play Store a Play Store de tempos em tempos atualiza suas regras se algum jogo não se aplicar mais naquelas regras ali ele é removido aqui beleza bom se eu tirei sua dúvida aí deixa o like se inscreve até mais